Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde vamos apresentar para vocês uma excelente casa situada aqui no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos. Excelente imóvel que está disponível para locação com a gente aqui na imobiliária inteira. Eu convido vocês a estarem conhecendo com a gente esse imóvel hoje. Olha que legal, pessoal. Nós temos esse excelente espaço aqui de garagem, com disponibilidade aqui para dois veículos, tá bom? Aqui nós temos um cômodo aqui na frente já, tá? Que tem um banheiro aqui. Pode ser aqui uma suíte ou um escritório. Espaço bacana aqui, pessoal. Olha só que legal. Temos ali o espaço do banheiro que vai ser mostrado para vocês. Pode ser feita a colocação de um chuveiro. Tem a preparação já. Direitinho. Beleza. Agora nós vamos aqui para a parte interna da casa. Hoje nós vamos chegar aqui na sala. Sala bem ampla, espaçosa. O imóvel foi todo recém-pintado. Está até com o cheirinho de tinta fresca. Bem bacana, pessoal. Excelente espaço aqui de sala, tá bom? Aqui nós temos o dormitório número 1. O dormitório aqui na parte interna da casa. Espaço bem bacana também, tá, pessoal? Já está teladinha, janela. Espaço bacana aqui. Belezura. Aqui nós temos o banheiro social. O banheiro já está aí com a colocação do box. Espaço bacana aqui dentro. Temos aqui o gabinete na pia. Show. Aqui nós temos o dormitório número 2. Também bem espaçoso. Dormitório esse que dá a frente aqui para a garagem. Tá bom? Na casa. Show de bola. Muito bacana a casa, pessoal. Localização privilegiada aqui também. Bem próxima a régua. Bem próxima a simpatia. Você está praticamente aqui na região central do Campo São José. Aqui nós temos o espaço da cozinha, tá? Já com a colocação aqui da pia. O gabinete aqui. A bancada. Tudo certinho, tá bom? Aqui nesse espaço nós temos a área de lavanderia. Tá bom? Já ali com o espaço para a colocação aí da máquina. Tudo certinho. Aqui temos uma janela. E vamos agora conhecer a parte externa dela. Dando continuidade aqui a nossa visita, nós chegamos aqui na parte externa da casa. Tá bom, pessoal? Onde nós temos esse corredor de acesso aqui. Que dá aqui nesse tanque aqui. Você tem um excelente espaço aqui para a secagem de roupas. Aqui para ter um canteirinho aqui com as plantinhas. Um espaço aqui muito bom, pessoal. Bem bacana, tá vendo? Um muro alto. Garantindo segurança aqui para você. E essa casa está disponível para a locação com a gente aqui na Imobiliária Impera. Se você quer receber informações ou quer mais características dessa casa, é só nos acionar aqui embaixo. Agradeço você que chegou até aqui no nosso vídeo. Te convido a deixar aí o joinha, o seu comentário. Se inscrever no canal para receber os nossos próximos vídeos. Ativando aí o sininho, tá bom? Eu agradeço todos vocês. Fiquem todos bem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.